Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Gilbazeirense e Santos É isso aí galera, é o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2021 Vamos para esse jogaço, Gilbazeirense que precisa fazer algo histórico, algo gigantesco Que é reverter o resultado do jogo de ida que foi 4 a 0 para a equipe do Santos Santos venceu por um excelente placar, pode perder até por 3 gols de diferença que continua na competição Gilbazeirense que superou vários clubes gigantescos aí do futebol brasileiro durante esta Copa do Brasil Por exemplo, passou pelo Cruzeiro na terceira fase, na segunda fase superou o Volta Redonda E na primeira fase foi aquele jogo enrolado lá contra o Sport que o Gilbazeirense venceu por 3 a 2 E é isso aí pessoal, o Gilbazeirense já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é início de partida Para você ligado aqui no canal, Rodrigo e M18, se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal Para acompanhar aí os próximos jogos da Copa do Brasil, também da Libertadores e Copa Sul-Americana Semana que vem tem o início das quartas de final da Copa Sul-Americana Tem o Santos aí em busca da classificação à semifinal Vamos ver essa jogada, Marinho cruzou lá dentro, corta a zaga da Joseirense que vem trabalhando Então é importante você estar inscrito com o sininho ativado para ficar ligado em tudo que rola por aqui Beleza? Vamos junto galera, bora para esse jogaço E olha, vem avançando bem, sapé, arriscou para o gol Trava bem para ali a marcação No próximo sábado teremos aí a decisão do futebol masculino nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 2021 Brasil e Espanha E já lançamos essa grande decisão aqui no canal Para você curtir e acompanhar, então fique ligado hein Para não perder aí essa reta final dos Jogos Olímpicos Teremos os quatro jogos, disputa de bronze e de ouro no feminino E também a disputa do bronze e do ouro no futebol masculino Jó, domina aqui pela direita, toca para Patrick Ele segura, tem a marcação em cima, clareou, abriu na esquerda Vem avançando bem a Joseirense Aí a bola correu um pouquinho demais E apenas tiro de meta Santos que no próximo final de semana Tem clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro Às 16h É jogaço hein Tivemos um clássico paulista também na última semana Jogo polêmico, disputado Vem avançando a equipe do Joseirense Aí correu um pouquinho demais E apenas tiro de meta Santos que continua Viva aí nas três competições Caiu da Libertadores né Mas caiu na Sul-Americana Superou o Independiente da Argentina Jogo difícil, complicado Carlos Sanches Toca para Marcos Guilherme Pressiona por aqui a marcação Pede o falta Arbitragemanda seguiu o lance Patrick Tocou para Kessler Ele tenta a jogada Vem avançando Tem Jean Motta na marcação Abriu para Daniel Nazaré Vem trabalhando a Joseirense Segurou, tocou para Kessler E encarou a marcação de Pirani Lindo o lance Bateu para o Guis Palma João Paulo Grande defesa Bateu muito bem ali De fora da área Por pouco a Joseirense não faz o primeiro Vem Clepson na cobrança Mandou lá dentro Chegou fechando Sapé para o gol Para fora Incrível Não saiu o gol da Joseirense Passa com muito perigo Que chance É o Santos que vai se segurando Vai mantendo aí A excelente vantagem construída Lá na Vila Belmiro Tenta jogada aqui pela esquerda Dividiu Sobrou Procura espaço Voltar para a Gabriel Pirani Vem avançando bem Segurou Protegiu Toca atrás Procura espaço Pode ser o grande lance Olha o Santos Segura Rodrigo Galassa Aí o goleirão tentando a ligação lá na frente Buscando o Nino Guerreiro Ganhou na boa Kessler Protegiu Segurou Tentou tapa na frente Bola sobra ali na esquerda Joseirense que está no grupo 4 Na série D do Campeonato Brasileiro Está liderando o seu grupo com 19 pontos E vai aí se classificar para a fase mata-mata da competição É difícil Fase mata-mata Você vacilar aí acaba ficando pelo caminho Paguinho Paguinho tentou tapa A Kessler está com ela Pode ser um grande lance A Joseirense vem atrás do primeiro gol O tapa na meia Sobrou a batida Para fora E final de primeiro tempo É isso galera Por enquanto Joseirense 0 Santos Também 0 E é isso aí pessoal E o Santos Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui Vamos lá Mais 45 minutos Para definir aí A classificação do Santos As quartas de final Lembrando que na próxima fase Teremos sorteio Para definir os confrontos E se você não foi inscrito Seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Para acompanhar o Santos Na sequência da Copa do Brasil Quase conseguiu chegar fechando Então se inscreva aqui no canal Para acompanhar aí O Santos na Copa do Brasil Na Copa Sul-Americana E também No Brasileirão Tem clássico No próximo final de semana Clássico contra o Corinthians Na Vila Belmiro Pressionou para ali Quase pintou o primeiro gol do Santos Jamota Tocou para Piranha O garoto pega bem na bola Achou o Carlos Sanches Vai arriscar para o gol Bola desvia no meio do caminho Olha o Santos Marinho ficou com a sobra Bateu Aí não pegou bem na bola Apenas tiro de meta Chega bem para aí a equipe Do Santos A batida ali do Marinho Vem Rodrigo Calaça Lança lá na frente Buscando o Nino Guerreiro Ele ajeitou para Kessler Clebson Dominou Tocou na medida Pode ser o grande lance Olha o Juazeirense chegando Jó Domina pela direita Tenta a sequência Tocou para Vaguinho O Santos Tenta interceptar para ali A marcação Não conseguiu O Juazeirense Vem trabalhando na boa Dentro da área Bateu para o gol Respalma João Paulo Grande defesa Responde na sequência Juazeirense Por pouco Não pinta O primeiro gol da partida Vem Clebson na cobrança Mandou lá dentro Corta a Janota Marquinhos Gabriel Ele domina Vem trazendo o Santos Para o ataque E a movimentação Tocou para o Lucas Braga Errando o passo ali Na sequência Vem tá a ligação Direta Sobe bem ali A zaga do Santos Vem trabalhar Sobrou Sapé Tocou para Vaguinho Olha essa cobertura Corta João Paulo Lança lá na frente Buscando o Lucas Braga Ele dividiu Sobrou Na meia Vem avançando A Juazeirense Vaguinho Tocou na medida Procura espaço Deu o giro Bateu para o Guispalma João Paulo Grande defesa É o João Paulo Tá ligado Não tem essa Que tem jogo definido O goleirão do Santos Vai fazendo a sua parte E é esse Canteio para a Juazeirense Que quer Vencer a partida Por que não Venceu o Santos Santos que venceu A Copa do Brasil Em 2010 Aquele time Masso Cristian Neymar Paulo Henrique Ganso Robinho Patrick Dominou Segurou Trouxe para a meia Pressionou na marcação Trava bem para ali E olha o contra-ataque Olha o Marinho Trazendo o Santos Expo-ataque Aí segurou demais Perdendo a sequência Clebson segura Toca para Patrick Olha a Juazeirense Chegando com perigo Volta para ali a cobertura Consegue fazer o corte Carlos Sanches Toca para Marinho Lucas Braga está pedindo Abriu para Jean Mota Vem na movimentação Marinho Pediu Lucas Braga Tocou Fez um dois na medida 30 sequência 30 sequência Marinho Marinho Ajeitou Lucas Braga Está com ela Tocou para Sanches Que vai bater Para o gol Explode em cima Na zaga Wendel Entrou o lançamento Vamos ver essa cobertura Vaguinho Toca para Matheus Café Vaguinho Viu um tapa na meia Chega firme a marcação Sapé Está com ela Tocou para Clebson O Santos pressiona Tenta chegar para aqui A cobertura Kaique Faz o corte na boa Mas erra na saída de bola Melhor para a Juazeirense Clebson Tentou o cruzamento Sobrou E o perigo Só acompanhou para ali O João Paulo Três alterações Na Juazeirense O Santos Vai garantir Na classificação Vai e chega Nas quartas de final Para ficar mais próximo Da decisão Da Copa do Brasil Lembrando que nas quartas de final Teremos um novo sorteio Aí sim Para definir os confrontos Até a grande decisão Olha o Marinho Recebeu pela direita Procura espaço Tem o Sanches pedindo Pintou o cruzamento Lá dentro Olha o Santos Corta a zaga Bola sai lá na outra lateral E a arbitragem Aponta Final É isso pessoal Final de partida Juazeirense Zero Santos Também zero E o Santos Avançam na Copa do Brasil Chega aí As quartas de final E se você não for inscrito É importante Você estar inscrito aqui no canal Para não perder a sequência Da Copa do Brasil Semana que vem Teremos aí A Copa Sul-Americana Deixa eu só conferir aqui Com vocês Copa Sul-Americana O Santos Que continua firme Na competição Na próxima semana O Santos O Santos joga Na quinta-feira Contra o Libertá Na Vila Belmiro Já pelo Campeonato Brasileiro O Santos joga domingo Às 16h Contra o Corinthians Beleza Então é isso aí pessoal Poderemos ter mais jogos Da Juazeirense Aqui no canal Na sequência Do mata-mata Da Série D Do Campeonato Brasileiro Então é importante Você estar inscrito Aqui no canal Com o sininho ativado Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês Acompanhe A disputa aí Do ouro Do futebol masculino Aqui no canal Dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 2021 Já saiu A partida por aqui Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo Ibe18 Aqui O melhor time É o seu